Basicamente eu passei 24 horas jogando. Não me julga, mas eu fui até pra academia jogar, mano. Nesse vídeo eu só não jogo em alguma coisa específica, mas eu tento usufruir de todos os meus consoles e qualquer meio de jogar, mano. E o vídeo ficou muito da hora e eu espero que vocês curtam. E obviamente não se esquece de deixar seu like e se inscrever. Esse jogo aqui, cara, é muito bom pra você jogar quando você estiver dormindo ou também quando você acabar de acordar, mano. É um jogo muito legalzinho, tá ligado? Eu praticamente não tô jogando ele em off. Eu só tô jogando ele quando eu tô gravando ou eu tô em live aqui. Só que, mano, aqui, pra vocês terem noção, já nevou tudo. Porque aqui no server que eu criei é na Norte América, né? Então tá nevando ainda, véi. Tá, já cheguei aqui dentro do quarto, mano. E vamos arrumar minha mesa aqui, né? Vamos preparar o PC, já vamos ligar ele. Porque hoje como a gente vai jogar tudo que a gente puder, a gente vai, né? O PC também é um meio de jogar, mano. Então já vamos deixar ele ligadinho aqui. A próxima coisa que eu vou fazer com o videogame é tomar café e jogar no videogame, né, véi? Vou deixar já o PCzinho ligando aqui, meu caixote. Vou deixar o switch aqui, porque enquanto a gente vai comer e jogando, A gente vai tomar café jogando, vai ser com um consolezinho menor. Aqui tá ele, ó. Ele tá na caixinha ainda. Eu não jogo tanto ele. Mas, né, vou jogar agora, porque jogar de tudo, né, mano? Nossa, mano. Eu amo a luz natural de manhã, cara. Porque deixa o meu quarto bem mais natural, bem mais net. Eu também deixo aqui o LED com essa cor laranja, né, mano? Pra ficar bem leve e não ficar, tipo, algo tão gamer agora. Tem que deixar um bagulho mais cleanzinho, sabe? Eu preciso arrumar uma bancada, tá uma bagunça aqui, mano. Aí eu vou arrumar aqui. Aí a gente vai descer lá pra tomar alguma coisa e jogar também, né? No meu Mio Mini. Tá aqui ele. Tchau, tchau. Mano, pera, foi de muito bom, velho. Eu tava jogando aquele jogo Battle Beat, que é um Battlefield pra PC fraco, né, velho? Aquele Battlefield de Roblox. Aí eu tô jogando Battlefield agora, mas... Isso aqui, mano, não dá. Eu morro toda hora, velho. O Battle Beat é um jogo muito mais rápido, assim, muito mais fácil de entender, mano. Um Battlefield... Eu ainda tenho que pegar a visão de como que eu jogo direito isso aqui, velho. Ó lá. Eu nem vi aquele cara, tá ligado? O cara tá deitado ali, mano. Toma. Ah, agora você fica esperto, né? Agora eu deixei o cara ligeiro, mano. Esse sniper aqui é da hora, hein, velho. Esse sniper aqui é da hora. E agora já são, cara, 11 e 6. E eu decidi que hoje eu vou cedo pra academia. Aí vocês devem estar perguntando. Pô, Guto, você vai jogar 24 horas, mas você vai pra academia? Como assim, cara? Como que você vai jogar na academia? Eu vou jogar na academia, sim. Pra isso, eu vou levar o suitão e a minha GoPro lá pra academia. Eu vou fazer um treino e quando eu tiver no cardio, eu vou jogar no suit, velho. Bora lá, mano. Eu vou jogar no suitão e eu vou jogar no suitão. Finalmente vi aqui em casa, mano. A próxima coisa que a gente vai jogar vai ser no VR, mano. Eu não trago tantos vídeos aqui dele, né? Mas recentemente eu tô trazendo. E o próximo jogo vai ser nele. Eu vou escolher algum jogo que a gente vai jogar. Primeiro eu vou almoçar. Já é uma hora e eu tô morrendo de fome. E esse é o bonde pra academia, tipo, de manhã, né? Você vai pra academia de manhã. Depois você fica livre pra fazer o que você quiser. Trabalhar, estudar, jogar. No caso, eu vou jogar hoje das 7 da manhã até as 7 da manhã. Então, o que eu vou fazer hoje é jogar, mano. Tô fazendo a thumb do vídeo aqui. Daí tá tudo bagunçado de novo, velho. Sempre assim, mano. Não adianta eu ficar arrumando o setup aqui pra ficar bonitinho nos vídeos. Porque toda hora que eu vou fazer alguma coisa, tem que bagunçar. Acho que ele já deu uma boa carga. Eu preciso colocar... Vocês tem que tá toda antiga, toda feia aqui. Por causa que o VR, rapaziada, ele é padrão americano, né? Então, o único jeito é fazendo isso. Mas eu já deixei um bom tempo ele aqui carregando. Acho que já dá pra jogar enquanto grava, velho. Ainda bem que o Quest tem como gravar enquanto joga, né? Tudo dentro daqui. Nem precisa conectar no computador. Depois de arrumar a bagunça do meu quarto, eu entrei no VR e baixei dois jogos que estavam na demo, né, cara? Porque os jogos são em dólar no Quest. Então, é meio carinha. Mas eu baixei um jogo de tênis muito da hora. Um jogo de tênis em primeira pessoa. Eu realmente me diverti nesses jogos que eu instalei. E também eu instalei o Fruit Ninja 2, velho. VR, mano. Esse eu realmente gostei porque não é um Fruit Ninja padrão de celular que a gente jogava. Mano, inclusive eu jogava bastante Fruit Ninja. É um Fruit Ninja meio que modo aventura. Você pode explorar o mapa, assim. Tem até modo de arco, cara. Mano, é muito louco. Eu curti muito. E com certeza eu vou continuar jogando esses jogos, velho. E também teve um outro jogo de carro totalmente de graça que eu joguei, mano. Muito da hora. Eu gostei muito desse também. Bom, agora é 3DS, né, mano? Pra quem tá com saudade dele aqui no canal, né? Nesse vídeo como a gente vai jogar tudo. Olha aqui, velho. Eu vou jogar nele. Eu marro o 3D Land com saudade de jogar. Olha, mano. Tamo numa fase de água aqui. Que da hora. Mano, olha o tamanho desse peixe que tá aqui. Não, primeiro, olha o naipe desse peixe, velho. Que isso, mano? Vamos tentar passar aqui antes que ele me morda. Aí, pronto. Tranquilo. Vamos abaixar aqui agora. Abaixa, mano. Tô com saudade de jogar Mario Wonder, mas nem consegui jogar direito. Aí. Beleza, mano. A gente já jogou bastante. A gente já jogou no Switch dois jogos. Na verdade, três. Lá na academia eu joguei Fortnite. Zelda Tears of the Kingdom. De manhã, quando eu acordei, eu joguei Animal Crossing. No PC. Eu já joguei Battlefield. O Nocus VR. Já joguei dois jogos. Aquele de tênis e aquele do Fruit Ninja 2. No 3DS, mano. Eu joguei o Super Mario 3D Land. Muito bom. Videogamezinho portátil que emula os consoles antigos. Eu joguei Metal Slug. E ainda são 6h35, mano. Eu vou ter que, provavelmente, repetir alguns consoles pra dar 24 horas, né? Porque a gente tem que ficar 24 horas jogando. Pra aproveitar que a gente tem muito tempo ainda pra jogar. Olha o que eu coloquei aqui no PC pra gente jogar, mano. Olha só o que tá baixando, véi. Já já a gente vai jogar. Enquanto ele baixa, vamos jogando alguma outra coisa, véi. Já que a gente ainda tá no finalzinho da tarde, né, mano? Tá começando a escurecer aqui. Não vai dar pra ver muito bem, mas já tá escurecendo, mano. Mas tá bem claro aqui na câmera, enfim. Vou comer um rango pãozinho com manteiga clássico, né? Não tem erro. Vou descansar um pouco e depois a gente volta a jogar, mano. Jogar tá começando a se tornar algo chato pra mim. Tô brincando. Até que eu tô achando legal jogar tudo que eu tenho, sabe? Porque tem coisas que eu tava meio que enjoado, assim, de jogar. Aí, voltando a jogar, saca? Eu sinto a vontade de novo. Tipo, quest, mano. O quest eu nem tava jogando direito. Agora que eu descobri que tem uns joguinhos. Bom, mano. Tava esperando o jogo baixar. Já baixou. Isso aqui, olha que horas são, véi. Já são 8h37. Ainda falta muito tempo até as 7h da manhã. E tá começando a chegar o sono, tá? Já tô começando a bocejar, mano. Já tô com sono, mas é isso. Vamos jogar aqui, né, véi? Mano, na moral, eu não sabia que o GTA ainda tava desse jeito, véi. Eu entrei pra jogar online e tem muito cheat ainda. Eu tô ligado que ele era muito conhecido por ter muito cheater, muito modder, né? Sei lá como os caras chamam, cheater no GTA. Mas muito cara com hack, mano. E, pô, eu não consegui me divertir muito porque os caras ficam expulsando, explodindo tudo. Isso é muito chato, véi. Mas eu acho que eu vou querer depois jogar o modo história de novo do GTA V, mano. Porque, né? Aí você não precisa ter preocupação. Você joga sem preocupação nenhuma. Ou também, se der, né? Eu acho que tem como, na verdade, criar uma sala privada e jogar. Mas dá pra jogar tranquilo, mano. Ai, ai, mano. Já passou um tempo que eu tava jogando uma contra-cheitada no GTA. Aí eu jantei, só que eu não gravei, né? E, mano, olha o que eu peguei aqui, rapaziada. Isso aqui é simplesmente um suco de açaí com banana. Não sei se você aí curte açaí, mas eu gosto muito. E isso aqui é muito bom, mano. Vai me dar energia pra eu ficar pelas próximas 5, 6 horas acordado jogando, véi. E o próximo jogo vai ser esse Street Fighter aqui, que é o Street Fighter 2 Turbo, alguma coisa assim. Que eu vou jogar nesse consolezinho, que é o Paul Kid, é, alguma coisa 90. Agora eu esqueci, eu acho que é o Q90. Seguinte, mano. Chegou a hora do carro-chefe do vídeo, pelo menos eu acho, né? Que são joguinhos que eu comprei. E eu gosto muito de jogar esses jogos. Quando eu jogo, eu jogo em vídeo. Agora eu não tô jogando tanto off. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque toda vez que eu jogo, eu tô gravando. Daí vocês podem ver sempre que eu jogo, mano. Então a gente vai jogar esses dois agora nessa madrugada. Splatoon 3 e Mario Kart. Só falta o Switch. Prontinho, mano. Não sei o que esses computadores estão fazendo aqui. Provavelmente era porque o Quest tava carregando. Vou começar com o Mario Kart. E ao invés de jogar aqui, como eu joguei antes, né? No vídeo. Eu vou jogar na minha TV, mano. Faz tempo que eu não jogo na TV. Então eu já vou aproveitar pra jogar o Mario Kartzinho na TV, né, véi? Terminamos a corrida aqui, mano. E... Nossa, véi. É muito bom jogar Mario Kart. Mesmo que com o bot, né? Que eu tô jogando com o bot. Não tô muito afim de jogar online e tomar um couro. Enfim, mano. Agora eu vou colocar o Splatoon aqui, ó. Tá bem aqui. Não, não. Na verdade, tá aqui. Isso. Deixa eu colocar lá. Nossa, véi. Eu cometi um pequeno erro aqui, véi. Eu tirei o Mario Kart enquanto o jogo tava aberto. Não é muito bom fazer isso, não, véi. Eita. Começamos, mano. Temos aqui no Splatoonzinho. Muito louco, véi. Eu acho que eu não joguei nesse mapa ainda. Não sei se é novo. Faz um tempo que não jogo Splatoon. Agora que eu tô com o PCzinho novo, né, véi? Tava complicado de jogar mais joguinho assim do Switch. Nossa, já acabaram com o meu time ali. Pera aí. Acho Splatoon muito da hora, véi. O multiplayer dele, assim... Eu arrisco dizer que é o melhor multiplayer do Nintendo Switch. Melhor jogo do Nintendo Switch, assim... Exclusivo, saca? Eu arrisco dizer, mano. Tipo, na minha opinião, pelo menos. Agora eu não sei na opinião de outras pessoas. Aqui é um multiplayer completo, sabe? O jogo tem até single player, cara. Daí tem competitivo. Infelizmente, né, tão conhecido aqui no Brasil. Mas pelo menos, né, mano? A gente joga um pouquinho. As partidas são bem rápidas. Duranam 3 minutos cada. Então é bem tranquilo jogar. Tipo, você não vai enjoar. Pode jogar 2, 3 partidas no dia. Vai ficar bem tranquilo, tá ligado? Aí, vou de ralo, vou de ralo, vou de ralo. E... Não fui de ralo voltar. Tocar uma granada. Ai, matei o cara, mas ele me matou. Isso sempre acontece no Platão comigo. É, mano. Já tá bem tarde. E eu já finalizei aqui de jogar a maioria das coisas. Joguei no Switch. No Switch eu joguei Fortnite. Animal Crossing. Zelda Tears of the Kingdom. Splatoon e Mario Kart. Cinco coisas só nisso aqui, mano. No computador eu joguei Battlefield. GTA V. No meu videogamezinho portátil eu joguei Metal Slug. Nesse outro aqui eu joguei Street Fighter 2 Nitro, eu acho. Ou Boost. Não sei. Alguma coisa assim. No 3DS joguei Mario 3D Land. E é isso, mano. Jogamos em tudo. Ah, verdade. Também. O VR, a gente jogou dois joguinhos aqui. E é isso, cara. Sobrou mais um tempo. Eu vou esperar amanhecer, né? Pra gente completar as 24 horas, das 7h até as 7h. Eu tô morto de sono. Eu só quero desligar a luz e ir pra lá, mano. Mas vamos pelo menos completar as horas, né, velho? Já que sobrou algum tempinho. É, rapaziada. Chegou a hora, hein, mano? Tô aqui jogando Metal Slugzinho. Mas se liga só, mano. 6h56. Terminando o último jogo. Só tô jogando agora pra poder ir dormir. E já vou desligar ele. Vou deitar na minha cama e finalmente ir dormir, mano. As 24 horas aí, acordado jogando, foram concluídas. Se você chegou até essa parte do vídeo, mano, comenta abacaxi pra eu ver se você chegou até aqui. E muito obrigado pra todo mundo que acompanhou, velho. Deixa o like. Se você não foi inscrito, se inscreve. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. Amo vocês. Falou. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. E valeu, rapaziada, por estar presente aqui nos meus vídeos. A CIDADE NO BRASIL